Vamos começar esse vídeo aqui, guys, com uma pergunta. Na real, duas. Né? A primeira pergunta é... Vocês já abriram, pelo menos uma vez, uma caixa da Valve? Se sim, qual foi o seu melhor drop? Em toda a sua história, assim, de caixas abertas do CSGO, né? Da Valve. Qual foi o seu melhor drop? Eu já abri com certeza... Mano, muito provavelmente eu abri mais de 10 mil. O meu melhor drop é uma supercondutora foodtested com close 0.15, né? Que na época valia cerca de 6 mil reais, mais ou menos. Assim, se for colocar no papel tudo que eu já gastei, tudo que eu já ganhei, eu tô muito no prejú, muito no prejú. De qualquer maneira, tem uma rapaziada que é muito cagada, tem uma rapaziada que é muita sorte. E nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês os melhores drops da Valve, os melhores drops gravados. Obviamente, seja em live ou vídeo no YouTube, enfim. Os melhores drops do CSGO no mês de janeiro. Tem gente ganhando literalmente 30 mil reais abrindo uma caixa. A Valve é assim, né? O da hora da Valve é isso. Que às vezes rola uns drops pra mudar a vida da pessoa. Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 137. Esse é o vídeo. Deixa eu só mostrar rapidão, sem enrolação, só mais uma paradinha pra vocês. Pode parecer chato, né? Eu ficar persistindo nisso, mas... Pra vocês não acharem que eu tô mentindo. Se você puder, de verdade, só clica no botão de se inscrever, porque me ajuda muito. Eu tenho demais o sonho de bater um milhão de inscritos. Aí, por exemplo, o vídeo de ontem, que eu encontrei lá as crianças argentinas sensacionais. Menos sete inscritos, cara. Tá ligado? Tipo... O vídeo é uma pica, mano. Não é meio cliente. Mas aí, eu não pedi pra galera se inscrever. Então, deixa o saldo positivo. Se inscreve aí, de verdade. Pra você é um clique. Pra mim faz toda a diferença. Eu quero bater um milhão de inscritos, tá ligado? Acho que se eu não pedir, vai ser complicado. Então, se inscreve aí. Ajuda demais. De verdade. Fico muito grato. E é isso. Vamos pros drops. Oh, meu Deus. CSGO.net. O melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Nesse mês, utilize o cupom RUBI para ganhar 40% de bônus e participar de um super sorriso. Malta Medusa, com adesivo do Fallen, avaliada em mais ou menos R$ 8 mil. O Macaco 47 Vulcan, da The Last Dance, avaliado em R$ 1,500. Mais duas butterflies, cada uma valendo em média R$ 6 mil. 4 skins, 4 pessoas diferentes. CSGO.net, link do site e do formulário na descrição. Insane.g, o melhor site para você multiplicar as suas skins. Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORROR1337 e ganhe 100% de bônus. Para mais depósitos, cupom DOG30, 30% de bônus. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avalia... Simplesmente, uma Flip Rubi avaliada em R$ 1.600. R$ 2.600. R$ 50 cerca do carro. Você não fazia nada, olha. Ah, amarelo! Amarelo! Ah, amarelo! Mariposa lore! Butterfly Lore, Minimalware. A gente vai ali pelo Flow de 0.09. Avaliado em cerca de R$ 3 mil, rapaziada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh meu Deus, oh meu Deus, mano. Ele simplesmente estava abrindo caixas no modo rápido. Quando você abre, aperta ESC, para só no final ver tudo o que ganhou. E para a surpresa dele, uma boioneta a gama Doppler Emerald de R$ 3.800. Está gostosa. Hidå! Nemmin kunnon sotatoimista, sellaisel sota tyyppiselt, sellaisel... Brrr! ير costume后! 感覺 struck! E aí, se eu estou morto, você vai começar a 30 segundos? E aí? E aí? E aí? O que? O que? O que? Eu não posso pegar, eu não posso pegar. O que? Eu não sei. Eu tenho certeza que é um pedido. O que? 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 Essa mina simplesmente dropou uma Fire Serpent. Aparenta ali ser uma Feed Tested ou uma Minimoware. De qualquer maneira, o da hora aqui é que ela estava abrindo a segunda caixa mais cara do CSGO. Uma Bravo Case. Só a caixa custa 189 reais. Mas deu lucro. É, deu lucro. Só essa Fire Serpent vale pelo menos 520 dólares. Com toda a certeza Para o Léo Dóprico nesse vídeo o Karambit Emerald O cara abriu uma caixa da Valve e ganhou 7.000 dólares. Só 7.000 dólares. E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Reforço aqui Se inscrevam no canal É muito importante pra mim Deixa o like no vídeo também Que ajuda aí na recomendação E aí mais pessoas podem ver o vídeo E acabam se inscrevendo Aqui no canal com a Chão Todos os dias Dois vídeos novos Se você curtir um conteúdo de qualidade Relacionado a CSGO Esse é o canal perfeito pra você Então se inscreva Ative o sininho E passa aqui todos os dias Às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo É isso aí, mano Eu e o Rio Ficando por aqui Até o próximo vídeo no canal Continua o 337 Fá Dois